Música Filho, tem carona pra voltar da festa? Tenho sim mãe A carona Melhor carona impossível RTX off RTX on O cara que desinstalou o pool abandonando ele com fome Sem tomar banho O cara que deixou o cachorro trancado no quintal Quando você tenta não baixar aqui pra instalar um video Mas acaba baixando uma pica Pô, que tristeza, meu Mangá, anime, Netflix O que acham que causou a queda do real? O que realmente causou a queda do real? Bom de guerra, Cleitinho O cara que tem todas as delícias do T-Sins Bill Gates A espécie humana escata-lhe-se pela sua inteligência e raciocínio A espécie humana Caramba, Jorge Estou preso aqui Ajuda Aguenta aí, parceiro Acabei de enfiar a Tramontiana Chua Cê é louco, cê afiou esse cutelaria Na pedra, irmão Eu vendo a pessoa que ficou meia hora batendo no meu portão e indo embora Mó paz, suavidade, tá ligado? Vou ler o ar E comece os lances Realiza um desejo para Tommy Williams Qual é o seu desejo? Eu queria ser como o Batman Williams Sniper Preparado para atirar No 8-Ball é fácil Vem no boteco Mulheres Eu só levo atrás Eu a viagem toda Ele é Eu Deixei meu caderno em casa Infelizmente eu não poderia copiar a matéria O professor no EAD Como assim? Eu baixando um jogo de 90 GB Minha família tentando usar o Wi-Fi Eu Acho que eu entrei a 4 semanas de quarentena Governo Mais 2 Mais 2 Mais 4 Mais 4 Pesquisa de eleições Previsão do tempo Errar na previsão O ligeirinho é uma caricatura estereotipada Xenofóbica Que ofende os mexicanos Os mexicanos Não devia Não devia ter baixado Como se tornar mais inteligente Bolsonaro Kung Lao Jogadores dos anos 90 Uau! Esse jogo parece tão realista 2020 Gamers Mhé! Meu PC caiu de 300 FPS para 299 Todo cuidado é pouco Ferve na água antes de tomar para matar o vírus Coca-Cola Pepsi Tubaina Eu Coloco 50 reais de gasolina O Frentista Aqui Patinhos Toma um pãozinho Tenho vários de vocês hoje A hora chegou Não tema homem do pão dormido Você nos alimentou Você será poupado Quantas calorias um sanduíche WhatsApp tem? É a sua cara É ousado Arrojado Feminista Como isso é feminista? É empoderador De que se sente bem Com seu corpo E não tem medo de mostrá-lo Mulher Alá o gordo Sociedade KKK Homem Alá a gorda KKK Sociedade Se as pessoas ficarem em casa Morrerão de fome Se vocês mandarem trabalhar Morrerão contaminadas O que faremos? Governo Sim O que as pessoas imaginam Quando eu falo Que moro no interior Gigantes De aço Dois Quinze de maio Eu não quero mais brincar com você Mortal Kombat King Kong Versus O de Zilla Oi Você quer sair hoje A noite? Claro que não Abrigo 62 Gostaria de apresentar O histórico de busca Do meu cliente Naquela noite Prefiro só confessar O assassinato O ponto de ser anão É que o celular cai E não quebra Queda de 20 andares Gatos Patete Humanos Para trás Aberração Fire Foch Chuvinha de 15 minutos Nordestinos Destinos Eu procurando uma arma No chão Depois de acabar A munição Sua mãe reclamando Que você não faz nada Seu celular Uau Ele está jogando muito bem Bem demais Erro ridículo Pedras na terra Pedras em Marte Eu não estou conseguindo ver o seu futuro Eu também não O que a mojang acha que a gente quer O que a gente realmente quer Ovo frito Eu sei que você está fazendo coisas importantes Mas você sabia que precisa de 420 lambidas Para chegar no centro do pirulito O ano é 1994 Você está assistindo Castelo Rá-Tim-Bum Então surge o ratinho que vai tomar banho Tchau preguiça Tchau sujeira Deu cheirinho de suor É o meu nariz Meu pescoço Meu tórax Meu bumbum E também o façador de xixi Oala Melhor época Gera não traz felicidade nenhuma Eu quando acho 2 reais Estou rico Estou podre de rico Meus cinco neurônios inventando coisas Para me deixar com ansiedade Mulheres Como os homens não choram Como o final de Titanic Homens são tão insensíveis Homens Ah, eu tive que deixar o Yoshi para trás Quando você acerta Só não é questão na prova Mas foi a questão que o aluno surgiu e os errou Quero que se lembre do homem que derrotou você Faço parte dessa geração sortuda Que que eles estão assistindo a eles O pai Coragem O cão covarde Runei Tunis Pica Pau Tom e Jerry Cara que dá biotônico pra Mijingo Ditadores comunista Como passei a quarentena O que vou contar pros meus filhos Garotos depois de terem jogado futebol no recreio Um salve para Pedro Gabriel do Teclado Um salve para Princesa Gamerplays28 Um salve para Fox Camoy Um salve para Canal Lass E um salve para Maria Dominga Souza Almeida da Silva Sub indo by broth3rmax